MÚSICA 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 E então vamos embora Póra gente Vamos ver pra toda minha companhia da Amosidade Essa rapaziada As criadizões Que estão aqui na companhia da Amosidade Rapaziada do Zongo Não vou levar sempre, essa bateria, não existe mais gente, eu vou botar o rapaziada Batendo bacana pra todo mundo, obrigado velho, vamo lá O Chambordana é da estrelaria de Padre Miguel Vamo lá gente, faz um piçada de mocidade Vamo lá Oi, 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 oi O E. A nossa bandeira, com a bolsa de Padre Miguel Sou o cavaleiro, que eu disse, eu sou o guerreiro Fazendo a terra da cidade, vamos lá gente O E. A nossa bandeira, com a bolsa de Padre Miguel Sou o cavaleiro, que eu disse, eu sou o guerreiro Fazendo a terra da cidade, vamos lá A nossa bandeira, com a bolsa de Padre Miguel Me desprezar, com todo dia, nessa topia, amor e transformar Realizar a minha fantasia O povo sorri, além de aguentar Eu se abençoar, minha bola na cidade Me chode, todo amor e tudo em minha ação Fazendo a minha fantasia, com a bolsa de Padre Miguel O E. A nossa bandeira, com a bolsa de Padre Miguel Sou o cavaleiro, que eu disse, eu sou o cavaleiro Sou o cavaleiro, que eu disse, eu sou o cavaleiro E. A nossa bandeira, com a bolsa de Padre Miguel Sou o cavaleiro, que eu disse, eu sou o guerreiro Como a bolsa de Padre Miguel Já tent沒關係, qual a bolsa de Padre Miguel A dança vai ser lá, com a força E faz de mim eu, só pelo erro Me dizem, eu sou guerreiro A terra da festa desenhada É a doce dela, vai! A doce dela, minha, tem que voltar Todo dia, é o doce, é a doce, é a doce, é a doce Eu vou avançar a minha força, sim 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 Eu vou avançar a minha força Eu vou avançar a minha força, sim 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA MÚSICA